Música Ai gente, isso aqui é um incêndio que aconteceu agora aqui em Timóteo aqui ó, tava eu e passando com um caminhão cheio d'água e a população desesperada, doida, gritando com a rua fora, pedindo pelo amor de Deus e graças a Deus nós pudemos parar o caminhão e ajudar a apagar o incêndio da casa que se nós não parássemos rapaz, a tragédia ia ser maior que ia pegar a casa nos barragas do pessoal tudo se deu uma dó do pessoal Música 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 Legenda Adriana Zanotto